Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês só vão ver as minhas mãozinhas por aqui. Eu vim gravar um vídeo que eu sei que vocês amam, que é o vídeo atualizado de coleção de perfumes. Eu gosto de gravar esse vídeo todo início de ano, mostrando como que está minha coleção atualizada, se entraram fragrâncias novas ou não, e vim compartilhar aqui com vocês. Bom, quem assistiu o meu vídeo do ano passado, viu que eu tinha 29 perfumes, hoje eu estou com 23. Durante o ano passado eu não comprei nenhum novo, continuei usando só os que eu tinha, então eu vim aqui compartilhar com vocês quais são esses que ainda estão. Os que não estão aqui foi porque realmente eu usei até o final, não desapeguei de nenhum. E eu vou começar mostrando esse que já nem está mais na bandeja, que é o Miss Dior Blumen Bouquet, porque ele acabou. Mas como eu iniciei o ano com ele, ele estava, hoje quando eu estou gravando esse vídeo, dia 21 de janeiro, no dia 1º comecei a usar, ele estava por aqui assim. Então, em 10 dias eu finalizei com o Miss Dior Blumen Bouquet. Então, já até tirei aqui da bandeja, mas achei que era justo trazer ele aqui para vocês. Não vou falar sobre cada perfume e sim mostrar mesmo a nível de curiosidade, tá? Porque grande maioria deles já tem resenha aqui no canal e o que não tiver, em breve farei, tá bom? Então, vou começando por aqui, ó. Só vou tirando e mostrando para vocês. Esse aqui é o Zara Floral, da Zara. Quase não dá para ver o nome, né? Deixa eu ver se consigo focar melhor. O Zara Floral. Vou tirando e colocando ele do lado, tá? Esse aqui é o Insensatez de O Boticário. Tá bem usadinho também, mas ali, como vocês podem ver, eu já tenho um novo frasco. Então, só vou tirar. Esse aqui tá cheinho. Dolce & Gabbana Light Blue, um clássico, né? Agora, para os dias quentes, então, nem se fala. Seca One, da Calvin Klein. Aqui temos o Chloé, da Chloé. Esse daqui é a versão eau de toalete. Peony Blush Suede, de John Maloney. Wild Blue Bell, John Maloney também. E aqui, o meu favorito da casa, o Mimosa em Cardamom. Aí, agora, de Miss Dior, eu acabei ficando com essa versão só, que é o de toalete, o tradicional, né? Eu não sei a pronúncia correta desse perfume. Flora Cherrisia, Cherrisia, da linha Aqua Alegoria, de Guerlain. É uma colônia. Aqui, eu tenho o La Vie Ebele, na versão eau de toalete, que foi descontinuada. Já a Dior, da Dior, na versão eau de toalete. Vocês já perceberam que eu gosto muito dessas versões mais leves, né? Então, eu acabo preferindo do que o de parfum. Esse aqui é o Dolce, de Dolce & Gabbana. Esse aqui já é o de parfum. Brite Sheer, da Burberry. Coco Mademoiselle Chanel, versão de parfum. Si, de Giorgio Armani. Forever and Ever, Dior. Olímpia, Paco Rabanne, versão eau de parfum. Burberry, Woman, da Burberry. Chance Outendree Chanel, versão eau de toalete. E, pra finalizar, Daisy, ou So Fresh, de Marc Jacobs. Bom, então é isso. Vou aproveitar aqui, tirei os perfumes ali, vou limpar a bandeja, que tá cheia de poeirinha. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver como que está minha coleção atualizada de perfumes. A intenção é diminuir, apesar da gente amar, né? Mas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver os meus perfumes. Clica nesse vídeo dando um joinha, porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo do canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.